Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a confusão que está acontecendo no Congresso americano, na House of Representatives. Ontem o Kevin McCarthy, que era o presidente republicano, os republicanos são maioria no Congresso lá nos Estados Unidos, na Câmara, o presidente foi eleito por eles, o Kevin McCarthy, mas ontem ele foi retirado como presidente da Câmara. É a primeira vez que isso acontece em toda a história americana. Vamos entender o que tem de implicação nessa história toda aqui, por que está tendo essa acusação tão grande. O grande problema lá é o seguinte, os republicanos têm uma maioria muito pequena, é uma maioria de 218, acho que o mínimo seria 215 ou 217. É uma maioria muito leve e dentro desse grupo dos republicanos tem um grupo de 11 deputados que são muito radicais pró-Rússia e muito radicais pró-Trump e que estão causando uma confusão danada lá, justamente martelando na cabeça do público que ser republicano nos Estados Unidos é ser pró-Rússia, um absurdo completo. Isso vai causar um dano enorme aos republicanos. Essa notícia foi sugerida por Janja Quebradora de Quadril, servidor público do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o mecanismo de eleição do presidente da Câmara lá nos Estados Unidos é muito parecido com o aqui do Brasil. Os deputados se unem e votam e escolhem o presidente da Câmara. E ele, da mesma forma que aqui no Brasil, ele tem a prerrogativa de botar os projetos em votação. Então é uma posição muito importante. Se for o presidente da Câmara, ele não quiser votar determinado projeto, ele não vota. Não adianta ter maioria para votar aquele projeto. Se o presidente da Câmara sentar em cima dele, ele não é votado. É o que acontece aqui no Brasil também, infelizmente. O que acontece? Só que lá nos Estados Unidos só tem dois partidos. Aqui no Brasil tem uma penca de partidos. Então o pessoal tem que ficar fazendo um monte de artimanha, de acordo, agrupamento e não sei o que lá. Lá nos Estados Unidos são só os dois partidos, os republicanos e os democratas. E, tipicamente, no final das contas, o que tem a maioria leva o presidente da Câmara. Um não vai votar em candidato do outro. Então, quando começou essa legislatura, os republicanos tinham a maioria, mas uma maioria muito finazinha. Eles tentaram botar o McCarthy o tempo todo. Não conseguiram por quê? Porque tem um grupo de republicanos mais radical, mais próximo de Trump, que não considerava que ele fosse um bom nome. Por quê? Porque ele é um moderado, ele é um republicano. Mas ele não é um republicano pró-Trump. Então eles não queriam o McCarthy lá. E fizeram um monte de coisa, ficaram tentando eleger um monte de gente e não conseguia. Porque nunca juntava os votos necessários para ele ser eleito presidente da Câmara. Porque esses 11 republicanos não votavam nele. E sem esses 11, os republicanos não tinham a maioria. Os democratas também não tinham a maioria. Então nada saía, né? No final, o McCarthy fez um acordo com eles de cederem algumas coisas e coisa e tal. Então acabaram votando e botando o McCarthy lá. Beleza, estava tudo funcionando muito bem. Inclusive, uma das coisas que eles impediram foi justamente o financiamento da Ucrânia no último pacote que ajudou o governo americano. Só que aí, esse grupo de radicais não gostou porque o McCarthy depois botou um projeto que juntava o financiamento ao muro no sul, a imigração, junto com o financiamento da Ucrânia. Ou seja, um pacote com as duas coisas que tinham que ser aprovadas. Com isso, ele esperava conseguir aprovar, tanto na Câmara quanto no Senado, esses dois financiamentos. Isso seria uma coisa positiva. Porque os republicanos querem mais dinheiro para fazer o muro lá do Trump lá no sul dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, atendia também a maioria republicana que também quer o financiamento da Ucrânia. E aí, conseguiria passar. E foi aí que começou a briga. Porque, segundo o Matt Gaetz, que é um desses radicais aí, que é contra a Ucrânia, a favor da Rússia e coisa e tal. Sim, é a favor da Rússia, tá, gente? Esse papo de que, ah, não, eu só não quero dar dinheiro para a Ucrânia e coisa e tal. Meu amigo, você está vendo uma criança sendo estuprada na rua do teu lado. Se você não faz nada, você está a favor do estuprador, meu amigo. Não tem esse papo, não, porra. Se você não ajuda, você é a favor do agressor. Não tem essa história. Quem não está ajudando a Ucrânia é o 7. Não tem ponto, não tem meio termo nessa história, entendeu? Então, o Matt Gaetz, ele diz que não. Não, eu não sou a favor da Rússia, mas eu acho que mandar dinheiro para a Ucrânia é um absurdo e coisa e tal. Não, não é um absurdo. É o mínimo que eles deveriam fazer. Os Estados Unidos estão destruindo a Rússia militarmente com 5% do orçamento. E todo mundo sabe o que aconteceu na Segunda Guerra. Quando o pessoal ficou meio de, ah, não, não vamos nos meter nisso e coisa e tal. Acabou numa guerra mundial com todo mundo envolvido, morrendo um monte de americano, morrendo um monte de europeu. Um absurdo esse negócio. O correto é ajudar a Ucrânia nesse momento. Não tem outra alternativa. Aí o tal do Matt Gaetz, que está sendo, inclusive, investigado lá na Câmara e está para ser expulso da Câmara, inclusive, por investigações de outros ilícitos. Ele chamou a votação contra o McCarthy e tirou o McCarthy como presidente da Câmara. Ok. Saiu o McCarthy. Primeira vez que isso acontece agora justamente por conta desse pacote. Não pelo pacote de tirar o governo lá do americano da trava, né? Mas por conta do pacote que juntava o apoio à construção do muro com o apoio à Ucrânia e que seria votado e que passaria com muita facilidade, porque apoio à Ucrânia tem maioria no Congresso, tanto de democratas quanto de republicanos. E agora vai se voltar de novo ao impasse, né? Por enquanto, ficou aqui com o Patrick McHenry, que é o presidente temporário, mas ele não tem muitos poderes. Ele só tem o poder de fazer votação até escolher o presidente da Câmara lá, então ele não pode fazer nada. Ele é um aliado do McCarthy, né? Isso aqui é uma sacanagem que fizeram com ele, tá? Isso aqui é montagem, tá? Ele é meio baixinho, mas não é tão baixinho assim. De qualquer forma, fizeram a montagem com ele aqui. Mas não interessa. O ponto é que ele é o temporário lá na Câmara para votar a questão do próximo presidente. Vão ter agora várias sessões tentando votar um novo presidente e a expectativa é que não consigam, porque o que está acontecendo, né? Qualquer nome intermediário dos republicanos, aquele grupo radical dos republicanos não vai aceitar. E dos democratas também não vai aceitar. E lógico, qualquer nome que aquele grupo radical dos republicanos colocar também não vai ser aceito nem pela maioria dos republicanos nem dos democratas. Então não se sabe qual vai ser o resultado disso daí. A única possibilidade é haver um acordo entre democratas e republicanos para um nome que seja comum aos dois lados, né? Enfim, tem esse cara aqui, o Patrick McHenry, ele entrou e embora ele seja só temporário, ele já fez uma coisa positiva. Ele tirou a Nancy Pelosi do escritório dela. A Nancy Pelosi era a presidente da Câmara antes das últimas eleições, né? Como os republicanos ganharam, a Nancy Pelosi é democrata, eles tiraram a Nancy Pelosi. Só que ela continuou ocupando o escritório principal lá de presidente da Câmara lá nos Estados Unidos. Não tinha devolvido o escritório, então ele avisou que iam mandar trocar a chave. E aí fizeram a mudança dela rapidinho, ela saiu lá do escritório. Bom sinal, né? Certamente o Patrick McHenry está querendo ele próprio ser efetivado como presidente da Câmara. É uma possibilidade, ele pode tentar. Embora agora ele seja só o interino, ele não tem poder de votar nada, só eleição de outras pessoas. Mas aí conseguiu tirar ela lá da Câmara, excelente, liberou o escritório dela lá, né? E ele é aliado do McCarthy, tá? Ele está do mesmo lado do McCarthy, ou seja, ele é um republicano, digamos, razoável. Não é um republicano radical, né? Bom, o Trump foi nominado para presidente da Câmara. Isso é outra coisa, isso é diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os deputados escolhem entre eles quem vai ser o presidente da Câmara. Lá nos Estados Unidos não é assim. Os deputados escolhem quem vai ser o presidente da Câmara. Pode ser qualquer um, pode ser qualquer pessoa. Então não precisa ser um deputado. Então um dos nomes que eles estão cogitando é o nome do Trump. O nome do Trump nesse momento seria terrível, porque travaria totalmente a Câmara, né? O Trump vai entrar para fazer política, não conseguiria mexer mais nada, não conseguiria fazer mais nada. E a ideia dos republicanos é fazer tipo uma espécie de teste de lealdade para ver quem são os republicanos que votariam contra o Trump e coisa e tal. E o republicano que votar contra o Trump tem uma chance grande de perder o mandato na próxima eleição, né? Então isso é o que eles estão tentando fazer aqui. Botar o Trump como candidato, ver quem dos republicanos não votaria nele. Evidentemente os democratas não vão votar nele. Mas se todos os republicanos votarem no Trump, ele ganharia essa eleição e aí teria o cargo de secretário da Câmara, né? De presidente da Câmara. Ele falou que topa, que aceita esse negócio, só que é pouco provável que ele consiga ganhar porque existe uma ala dentro dos republicanos que é abertamente anti-Trump. Então aqueles 11 radicais vão votar no Trump, mas vai ter republicano que não vai votar no Trump. Não sei, ou não sei, ou vão votar e vai ganhar, né? Vamos ver qual vai ser o resultado aqui. Eu concordo que seria divertidíssimo ver o Trump como presidente da Câmara nos Estados Unidos. Ia ser uma lambança tão grande, mas tão grande, que eu acho que ia ser até divertido nessa história, né? E aquilo que eu falei pra vocês da campanha do Biden lá pra ajudar a Ucrânia, ele consegue de outras formas, tá? Ele consegue dar jeito de passar outras coisas lá. E lembra, o importante é a maioria do povo americano quer ajudar a Ucrânia, a maioria dos congressistas querem ajudar a Ucrânia. Então o que o Trump faria seria travar tudo no Congresso. Nada mais passa no Congresso porque também ele não conseguiria fazer nada diferente disso, né? Enfim, vamos ver. Mas eu acho que o Trump não vai passar não, porque tem uma parte do partido republicano que é muito pró-Trump, então não teria chance. Uma outra chance maior é a Liz Cheney. A Liz Cheney é uma senadora que era republicana, desculpa, era uma deputada republicana, que é muito anti-Trump. Ela sempre foi abertamente anti-Trump. Só que ela perdeu a última eleição. Justamente perdeu a eleição para uma candidata pró-Trump dentro dos republicanos. E qual que é a vantagem da Liz Cheney? É que talvez alguns democratas votem com ela. E aí se juntar a parte moderada dos republicanos mais um conjunto de democratas votando, é possível que a Liz Cheney seja colocada como Speaker of the House. Isso existe essa possibilidade. Eu acho uma possibilidade maior do que a do Trump ganhar, né? Porque os democratas jamais votariam no Trump. E tem muito republicano que também não votaria no Trump para presidente da Câmara. Então, no final das contas, você teria essa alternativa aí. No caso da Liz Cheney, de fato, muitos democratas votariam nela e muitos republicanos também. Então pode ser que saia por aí. Ou o mais provável é ficar tudo travado, nada andar em sentido nenhum, né? Enfim, como diz o Ben Shapiro aqui, olha, os republicanos estavam indo muito bem. A economia republicana certamente estava dando saudade em relação à economia democrata, né? A economia do Biden é o ponto fraco do Biden. Então eles estavam ganhando por uma margem enorme desde 1991. Joe Biden estava claramente desabando com relação ao impeachment que está seguindo adiante. Então, como ele diz aqui, naturalmente os republicanos decidiram botar eles próprios em gasolina e acender um fogo e começar a gritar um com o outro, né? Infelizmente é isso que está acontecendo, né? Os republicanos tinham a oportunidade de ouro, de continuar com o comando da casa, mas preferiram jogar tudo para o alto, muito provavelmente devido à ação contra o Matt Gaetz, que está acusado de um monte de coisa, que talvez deve perder o mandato dele. Enfim, para preservar esse cara, estão tacando tudo no fogo, né? Bom, pelo menos vai ser divertido. Vamos ter muita coisa para acompanhar na política americana nos próximos dias aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.